E hoje, resenha completa sobre ele, que, em minha opinião, é o perfume masculino mais bem construído, mais luxuoso, mais requintado e elegante de todo o portfólio da Natura. Essência Único. Olá, homem moderno, seja muitíssimo bem-vindo aqui ao seu canal. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você e hoje é uma alegria, e é um momento muito especial, muito aguardado, eu estava até um tanto ansioso para vir falar dele aqui, dessa verdadeira joia da perfumaria nacional, que é o Essencial Único, esse Del Parfum amadeirado, intenso, aquecido, refinado. Bom, eu já vou falar tudo sobre ele, porque hoje é dia de falar de perfume. Mas antes, eu vou pedir que você me dê aquela força que só você pode dar. O canal, ele está no começo, ele é novo e ele só vai conseguir crescer e talvez tornar um canal relevante para o YouTube se você fizer dois movimentos, tiver dois gestos de cordialidade, de gentileza, simples para você, mas extremamente importantes para mim e para o canal. Primeiro, se inscreve. Se você não for inscrito, já se inscreva no canal, clica aí o sininho, ativa as notificações e lembre-se de deixar aquele like masculino, bruto, amassa aí o botão do like e dessa forma você vai conseguir fortalecer o canal com esse gesto simples, fortalecer o canal e fazer com que ele seja recomendado para muito mais gente, pois o algoritmo entende que dessa forma o canal é relevante. Então, falando hoje desta, como eu já disse, verdadeira joia da perfumaria nacional. Isto aqui é o Essencial Único. Ele é um perfume que foi lançado este ano, de 2022, no comecinho do ano, se não me falha a memória, fevereiro ou por ali, ciclo 5 da Natura. E a proposta em si, a ideia, já me encantou e eu realmente resolvi dar um blind. Pelo que eu lembro, ele foi lançado num dia e no outro eu já comprei, ou no mesmo dia de lançamento dele eu comprei. E quando eu comprei, comprei o casal. Comprei o masculino para mim, me presenteei, e comprei o feminino para a minha esposa. Este perfume segue o padrão da linha Essencial. Se a gente for observar, fica claro que este perfume, ele veio, a meu ver, ele veio para fazer um teste, para ser feito uma espécie de experimento da Natura. E o Essencial Único, ele vem com a proposta de ser um high premium. Então, tenho ali as minhas suspeitas de que ele veio para ser um teste da Natura em relação ao público, a aceitação de uma suposta ou provável nova linha que a Natura esteja para lançar. Mais ou menos o que o Boticário fez com a The Blend. Porque se a gente for comparar a linha Essencial, ela está ali competindo com a linha Malbec, no sentido dos valores da proposta. No caso aqui, eu acho que o Essencial Único, ele vem para testar uma espécie de flerte com um novo público, ou do público que já está acostumado com a linha Essencial, de repente se abrir a uma proposta de uma linha high premium, que talvez tenha até outro nome e tudo. Enfim, no caso aqui, não necessariamente uma ousadia no sentido de uma fragrância inovadora, mas de excelente, excelente qualidade. Muita, muita, muita qualidade. E no decorrer da resenha eu vou explicar o que eu acho em relação principalmente com a originalidade, que foi talvez um ponto, não de polêmica, mas foi um ponto em aberto que alguns resenhistas, quando se trata do nome Único, aí gerou-se ali algumas opiniões um tanto divergentes. Eu tenho a minha e daqui a pouco vocês já vão ver no decorrer da resenha. Mas em resumo, acredito que ele vem com a proposta de elevar o nível da linha Essencial ou do portfólio masculino da Natura. Vamos falar agora da apresentação, eu vou mostrar aqui em mais detalhes como é o frasco, espero aqui que ele tenha o foco. Vamos ver se ele foca aqui. Bom, o frasco, ele vem com a volumetria de 90 ml, ele é um delparfum, seguindo o padrão da linha Essencial. Porém, eu sinto que comparado com alguns Essenciais, ele é mais forte, ele é potente. Ele é bem potente. Não chega a ser aquela bomba atômica como o Essencial Wood, não é isso. Mas ele é bem potente, ele fixa muito. Deu uma excelente performance. Ele vem aqui com esses entalhes, esses recortes, que tem agora a nova apresentação da linha Essencial, mas não é exatamente o mesmo padrão, tá? Se vocês colocarem um ao lado do outro, vão ver que não é igual. Ele é um pouquinho mais baixo, ele é um pouquinho mais estreito, pelo fato de ter 10 ml a menos. Na coloração do líquido, não sei se vocês vão conseguir ver muito bem aí pela iluminação aqui, ele tem uma cor que lembra um whisky, um conhaque, ele lembra algo alcoólico, a cor, você bate o olho e já lembra. Inclusive, ele tem todo esse diferencial aqui da etiqueta, que é uma espécie de placa de um preto fosco com dourado, que remete necessariamente a luxo e tem tudo a ver com a fragrância. A tampa é tampa padrão, tem aqui embaixo o relevo síndrome da Natura, é um preto fosco e aqui no encrave do borrifador é um dourado fosco também. Muito bonito, muito elegante. Essa tarja aqui também é dourada fosca. Então o frasco é lindíssimo. Além do frasco, um detalhe aqui, não é um detalhe, né? É toda uma apresentação muito especial, mas vamos aqui, deixa eu trazer mais pra cá, aqui a caixa. A caixa também é preto fosco, com esses detalhes aqui, que fazem referência aos recortes, aos entalhes, algo como se trouxesse um conceito de algo bruto, mas ao mesmo tempo refinado, requintado, através desses entalhes que lembram uma pedra talhada, alguma coisa assim, ou até bruta, e o preto fosco, junto com esses perfis de preto piano que a gente tem aqui com esse verniz localizado, junto com o hot stamping aqui em dourado, escrito Natura Essencial Único. Então é uma apresentação toda especial, tudo aqui numa cor aqui também dourada, não exatamente brilhante, não exatamente em hot stamping, mas remetendo a luxo, sofisticação, exclusividade, e ele abre aqui como se fosse uma espécie de livro. E aqui ele tem a assinatura dos perfumistas, ele tem toda uma apresentação bem high premium, esse berço, e eu vou colocar aqui para vocês verem como ele vem, como fica a apresentação, é lindíssima. Isso aqui para um presente é maravilhoso. Se quer apresentear alguém, aqui é lindo, vem assim, e aí se abre aqui. Então, a apresentação toda diferenciada, e que realmente tem tudo, tudo, tudo a ver com a fragrância. Vamos agora acompanhar a saída, eu vou acompanhar junto com vocês a saída aqui, e na sequência a pirâmide olfativa. Olha só, borrifador padrão da linha essencial, mas lógico, com o acabamento aqui diferenciado. Mas o padrão da borrifada dele, ele é um excelente borrifador, não chega a ser aquela nuvem muito fina, muito ampla e fina, mas ele tem uma potência boa, você consegue regular, eu vou dar aqui uma borrifada cheia, mas enfim, não precisa de muitas borrifadas não, então vamos lá, um, dois, três, e... Nossa, ele já invade o ambiente expansivo. Logo, logo que eu borrifei, e eu tampei, então eu perdi alguns segundos, mas se eu tivesse borrifado, que eu já fiz esse teste, e sentindo o cheiro logo de cara, ele vem uma explosão, que eu não diria que é tão cítrica, não é nem muito cítrica, eu sinto mais especiada, apimentada, e quase, não é isso, tá, mas ela é quase lembrar o canforado, por conta, provavelmente, da pimenta rosa, ela vem bem apimentada mesmo, bem ampla, mas isso dura pouquíssimo tempo, dura dois, três segundos, e depois já se aquieta, e o perfume passa a ficar muito redondo, o que vai acontecer, desde o início, até o final da vida da fragrância, ele vai ser muito polido, muito bem acabado, muito redondo, muito aveludado. Então, na saída, nós temos aqui, a pimenta rosa, como eu já citei, o espink, noz moscada, açafrão, pomelo. O espink, ele é como se fosse, uma canela, só que uma canela, que aqui é bem evidente, tá, mas uma canela que tem alguma coisa, um tanto fresca, um tanto refrescante, parecido com o efeito que acontece com o gengibre, que é algo que você sente frescor, mas ao mesmo tempo algo aquecido. Ela é uma canela da Amazônia Equatorial, então ela tem a ver com a biodiversidade aqui, bom, padrão da natura, trabalhar com a biodiversidade amazônica, a biodiversidade brasileira. A noz moscada, para você ter uma referência mais direta, é mais, é assim, lembra uma Coca-Cola, alguma coisa, a Coca-Cola, ela tem um destaque para a noz moscada, e no caso do açafrão, aqui dá para sentir. Sim, alguma coisa que fica entre o terroso e alguma coisinha de couro, não tem couro, mas ele dá uma sensação assim. Exatamente isso. É muito, muito, muito agradável. É potente, mas é agradável, não incomoda, tá. Aí, a partir de agora, que já se passou, né, alguns minutos, algum primeiro minuto, um minuto e meio, qualquer coisa assim, a dois minutos, já começa a dar entrada, claramente aí, nas notas de corpo, então a gente já começa a sentir aqui uma madeira de cedro, para mim a memória, vem quase como se fosse o cheiro da madeira, como se fosse a... meu pai, ele teve marcenaria, isso eu tinha, eu era garoto, trabalhei com ele, quando eu tinha lá meus 14 anos, mas aquele cheiro da madeira pode ser cortada, ou lixada, né, que sobe aquele cheiro, um cheiro gostoso, um cheiro envolvente, um cheiro confortável, e está no corpo, eu vou seguir aqui para vocês, né, nós temos o cedro, como eu já falei, a fresia, que é uma flor, né, não sinto quase nada floral aqui, provavelmente se não tivesse descrito, eu não iria, pelo meu nariz, assim, pelo olfato de falar, não tem algo floral, não iria sentir, até, né, tem alguma coisinha assim, mas eu sinto quase algo um pouco mais verde do que floral, e aí, o vetiverio é copaíba, que, bom, copaíba está praticamente, né, todos os perfumes da natura, eles usam muito a copaíba, então qual é que é a sensação que a gente tem no corpo? Um amadeirado, que traz ainda algumas nuances da saída, então essa saída, ela não desaparece totalmente, ela deixa alguns rastros, tá, essa coisa da canela, da noz moscada, essa flutuação entre algo mais aquecido, aquecido e um pouquinho refrescante, é fantástico, é muito interessante, isso vai permeando a fragrância, mas é como um funil, né, que vai se perdendo ali, vai concentrando-se mais no amadeirado, e aí por fim, eu vou até já descrever aqui o que diz na pirâmide, sobre o fundo, e eu vou falar o que na minha pele se destaca mais, tá, então as notas de fundo, final, a secagem da fragrância, ela vem com mirra, opoponax, benjoim, cumaru, vanila, que é baunilha, musk, amber e ladanon, ou seja, vou falar muito de cada um, não é muita coisa, mas é um fundo resinoso, perdão, é um fundo resinoso, é um fundo mais encorpado, é um fundo mais denso, até algumas vezes me chega uma percepção, que eu acredito que não tenha essa nota, mas talvez a junção ali dos acordes, chega a me lembrar alguma coisa, é um tanto de mel, assim, mas não aquele mel mais, até um tanto cítrico, não, não, um mel mais aveludado mesmo, a baunilha, eu confesso que eu sinto ela ali, meio que aparecendo entre a canela, e no decorrer da secagem, ela vai abrindo, a secagem, ela fica mais exótica, esse perfume ele tem, ele é muito interessante, porque ao mesmo tempo você tem algo muito refinado, muito elegante, muito, de alguma forma ela remete a algo tropical, porque não tem uma referência na perfumaria internacional, na perfumaria importada, eu não percebo algo parecido, eu acho que a perfumaria importada, ela caminha por outros caminhos, e aqui tem um lado, esse da biodiversidade e tudo, mas não deixa de ter um lado exótico, talvez por conta da mirra, dessas resinas, aí a gente vai, o beijoinho, o pomponax, o âmbar, então ele é luxuoso, mas esse luxo dele puxa para um lado mais exótico, um lado mais médio oriente, não que seja um perfume que você sente um perfume árabe, com aquela carregada, deve, não, mas ele tem, não tem pervas, é muito exclusivo, é muito bom, e aí, só para encerrar, aqui para concluir, no final ele vai ficando mais alvaunilhado, mas ele mantém essa cara exótica, essa cara exótica, essa cara, não é bem incensada, mas, não é que a gente sinta um incenso, mas tem elementos que talvez você já tenha sentido em alguns incensos, incensos de muita qualidade, não estou falando incenso, é de loja de um real, são aqueles incensos mesmo, de muita qualidade, incensos caros, inclusive eu tenho aqui, eu tive, ganhei de presente, inclusive uma caixa, que se eu lembrasse tinha trazido aqui, uma caixa de incenso egípcio, para vocês terem noção, ele vem com pirâmide olfativa atrás, e tem três momentos bem definidos, e as varetas, cada uma dura cinco horas, incenso de templo, e aí eu sinto alguma coisa nessa, nesse caminho, então, maravilhoso, não tem, não tem muito mais o que falar, você vai ter realmente três momentos do perfume, não é aquele perfume que a saída permanece, não, ele evolui, claro que de pele para pele, algumas notas e acordes vão se destacar mais, mas é um perfume, extremamente bem construído, ele é uma história mesmo, para você mergulhar ali, e se deixar ser arrebatado por essa história, qualidade, e aqui é rápido, é um quesito que, acho que não vai durar nem um minuto, aqui para eu falar, é, é assim, absurdo falar de qualidade dele, é até sacanagem, não tem, não tem nada, além de excepcional, ele tem muita qualidade, se você ficou um pouco assustado pelo valor e tudo mais, deve se atentar à qualidade, tem muita qualidade, se não cabe no seu bolso, ok, não cabe no seu bolso, compra um decante, sente, tem, como eu já disse, marketplaces aí, que o pessoal vende decantes de 5ml, 10ml, vale a pena, não posso comprar o frasco todo, mas você já, te garanto, se você tiver 10ml, desculpa, se você tiver 10ml dele, nossa, vai durar para caramba, e você vai poder ter uma enorme experiência aí com ele, muito agradável, então, qualidade excepcional, não tenho o que falar, a não ser maravilhoso, altíssima qualidade. Versatilidade, aí, nesse caso, eu vou dizer que ela é mediana, não vou dizer que ele é um perfume, que não é versátil, que ele é só para certos momentos, que tem que estar um baita frio, ou você tem que estar com um ambiente climatizado, e colocar 16 graus no ar-condicionado, não é isso, mas também não vou dizer que ele é um perfume, que você vai poder usar o ano inteiro, em qualquer ocasião, em qualquer momento, e que combina com tudo, e que é uma fragrância de segurança, eu tenho que ser realista aqui, então, é a minha opinião, obviamente, se você mora no Nordeste, se você mora no Norte, num lugar muito quente, e você quer usar, o dinheiro é seu, o perfume é seu, você está certíssimo, tem que usar, não tem uma regra, eu estou passando uma opinião pessoal, buscando me basear em uma espécie de equilíbrio, no ideal, porém, se você mora num lugar quente, e você adorou a fragrância, você não vai conseguir mudar o tempo, certo? Você não vai mudar a temperatura do tempo, então, o máximo que você pode escolher é usar ou não, e aí, nesse caso, uma alternativa, seria usar à noite, tá? Mas, vamos pensar no geral aqui, para quem não mora somente, né, para, melhor, não somente para quem mora em lugares muito quentes, eu, por exemplo, moro no sudeste, então, a gente tem um clima, assim, que no verão é bem quente, mas, nas outras estações, fica mais ameno, frio, 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 mesmo, praticamente, a gente não tem aqui, mas, mas fica fresco, fica um tempo legal, a gente chega a fazer 16 graus, alguma coisa, eu acredito que ele é um perfume, que assim, até, 26, 27 graus, estourando, você consegue usar, acima disso, eu acho que ele vai desandar um pouco, ou pelo menos, ele, ele vai se comportar de outra forma, naturalmente, tudo vai, é, influenciar, sua alimentação, a temperatura do ambiente, a estação do ano, se há um local que tem mais ou menos poluição, a tua cidade, inclusive, até, pouca gente sabe disso, mas o estado emocional, ele também, o teu estado emocional, ele impacta, obviamente, na sua bioquímica, e faz com que isso reflita também no perfume, ou seja, certas notas vão se destacar mais, ou menos, e aí, talvez, você use o perfume, uma vez e sinta uma coisa, aí você sente em outra ocasião, é outra, dia ou noite faz diferença, lugar mais úmido ou mais seco, faz diferença, é muita, muita coisa mesmo, sem contar, a sua própria percepção, ou seja, a sua possível acomodação olfativa, uma anosmia, que é você, de repente, um acorde, uma nota, você não sente, uma hipersensibilidade, algumas das notas, ou acordes, então, por conta disso, eu vou sempre buscar aqui um equilíbrio, o que eu percebo, o que eu acho, é uma fragrância, muito exclusiva, no sentido de qualidade, ela remete a algo luxuoso, ela é para ser usada, meia estação, de preferência, outono e inverno, é o que eu entendo, e noites, então, a versatilidade dele, é mediana, ah, eu posso usar durante o dia, Davi, claro, claro que você pode usar durante o dia, mas, se você morar num lugar mais frio, ou mais ameno, ou se você trabalha num ambiente climatizado, aí também pode ser, lá fora está fazendo 40 graus, mas eu estou num escritório, e aqui está 20 graus, cabe, cabe sim, então, versatilidade, mediana, não é ultra versátil, mas ele também não é, por exemplo, como um Essencial Wood, originalidade, aqui divide opiniões, eu acho ele bastante original, o que eu percebo, é que ele tem um DNA natura, tem, e se ele tem um DNA natura, você vai sentir referências com outros perfumes da natura, principalmente da linha Essencial, o que eu ouvi alguns resenhistas falar, ah, ele abre muito parecido com o Essencial tradicional, depois ele vai e migra, meio que para o Essencial mirra, com alguma coisa do Elixir, e fecha parecido com alguma coisa do Wood, e também, então, para mim, isso são redundâncias, é óbvio que se eu ficar procurando aqui, eu vou falar, nossa, isso aqui me lembra o Supreme, ah, isso aqui me lembra o Exclusivo, ah, isso aqui me lembra o Tradicional, ah, isso aqui, esse toque, essa nota, ela é do Wood, essa daqui é do Wood Vanilla, essa do Piment, é, pô, é claro, óbvio, ele é Essencial, ele é da linha Essencial, Único, é relativo, como você entende, Único, Único porque não tem nada parecido com ele, não, não é por esse lado, mas talvez Único, no sentido de ser, um patamar acima, agora, isso faz dele não original, para mim, não tem problema nenhum, não tem nenhum tipo de comprometimento, de demérito, eu acho muito, muito exclusivo, é um perfumão, ah, eu arrisco dizer, e aí, que em 2022, não tem, para ele não, ele foi o melhor perfume nacional, lançado em 2022, não, então, originalidade, eu acho sim, ele bastante original, bastante exclusivo, mas, preservando o DNA, natura, se você entende isso como um contrassenso, ok, respeito a sua opinião, está tudo certo, para mim, não é algo que compromete, ocasiões e imagem pessoal, ocasiões e imagem pessoal, é aquele momento, que a gente vai falar de algo mais, subjetivo, vai traçar aqui um cenário, vai falar de uma fotografia, a qual essa fragrância, ela se encaixa, e isso pode te ajudar, para você entender o conceito, a sensação que o perfume traz, então, esse perfume, ele é requintado, ele é luxuoso, comece já a imaginar uma cena, um lugar assim, requinte, luxo, não é aquele luxo opulento, tá, não é isso, é um luxo, mais elegante, mais refinado, mais comedido, não é um luxo extravagante, cheio de ouro, não é isso não, é um luxo, com linhas mais definidas, mais equilibrado, ele remete a um homem, firme, forte, decidido, bem sucedido, mas, uma personalidade estável, uma personalidade serena, que pensa antes de agir, que sabe se comunicar, de uma forma que é, ao mesmo tempo, elegante, mas, acolhedora, convidativa, ambientes que eu imagino aqui, que você possa usar, duas situações, aqui, um dos meus pastores ali, passando ali, ambiente de trabalho, vai, Davi, vai, vai, mas não é todo o ambiente de trabalho, sempre bato nesse ponto, o perfume, ele tem uma alma, ele tem uma proposta, ele tem um ponto, de brilho, maior, certo, ele tem um ponto, de potência, se você usar em ocasiões, casuais, muito descontraídas, muito despojadas, num verão, ou mesmo, numa, numa, numa primavera, num lugar, você vai, tá, super perfumado, vai, tá, uma delícia, as pessoas vão elogiar, ele é muito elogiado, mas, você não vai extrair, o que tem de melhor nele, para isso, você tem que pensar, em algo, um pouco mais formal, então, ambientes de trabalho, que são, um pouco mais formais, e ocasiões, como encontros, coquetéis, uma saída à noite, posso ir, uma ida ao shopping à noite? Pode, mas eu já acho que ele, ele é muito elegante, para isso, agora, se você vai a um teatro, se você vai assistir um concerto, aí, ele tem tudo a ver, se você, vai, de repente, jantar, num restaurante, que, tem um apelo, de um refinamento a mais, se você, quer impressionar a pessoa, com quem você vai sair, transmitindo um ar, de requinte, mas também, de acolhimento, de simpatia, de leveza, de pensamento, é ele, aqui, ele é super indicado, roupas, ele não vai combinar, com uma camiseta branca, e jeans, tá, e bota o work, você pode usar, de novo, eu digo, pode, mas vai ficar incongruente, vai ficar estranho, né, a pessoa vai sentir um cheiro gostoso, um fornecimento gostoso, não vai marcar você, não vai transmitir, a sua marca pessoal, agora, roupas mais escuras, eu aconselho, tons terrosos, algo que, que você traga, ou um, algo mais elegante, um esporte fino, alguma coisa assim, até um traje mesmo, formal, um terno, gravata, ou um, um terno sem gravata, costume, né, que você não tem o colete, aquelas coisas todas, ou você pode também ter um, ah, mas um homem mais másculo, cai bem, cai bem, mas não exatamente, com uma camisa jeans, e tal, isso aí é mais, o tradicional, o essencial tradicional, eu vou fazer a resenha dele também, mas esse aqui, você precisa estar com uma elegância a mais, para trazer o brilho dele, ao máximo, para combinar, ali, com toda a cena, com todo o contexto, e marcar aquele momento, já no ambiente de trabalho, ele vai trazer a você, uma imagem, de um certo poder, uma certa influência, mas tudo de forma branda, né, então, ele é o cara, que a gente consegue conversar, que a gente consegue ter acesso, não dá medo de falar com ele, tá, então, mais ou menos por aí. Performance, excelente, é rápido, não tem muito o que falar, performance excelente, projeção, vai variar, mas vamos colocar assim, que em média, uma hora e meia, duas horas, até duas horas e meia, dependendo da quantidade, que você aplique, não recomendo aplicar muito, porque de verdade, ele pode incomodar, e dependendo da pele, dependendo daí, do como ele se comporta, ele pode, sim, pode ser invasivo, então, ah, talvez, cinco, seis borrifadas, não, não recomendo, eu acho que ele é perfume, pra, pô, três borrifadas, se você tem a pele muito seca, que não segura perfume nenhum, quatro, fixação, oito, nove, dez, onze horas, ele vai fixar pra caramba, se você aplicar na roupa, você vai ficar com ele, dois, três dias na roupa, você provavelmente vai lavar a tua roupa, e a roupa vai estar com o cheiro dele, então, até pelo preço dele também, isso, né, tem tudo a ver, e não vale a pena ficar descendo tanto o dedo, ele tem uma excelente performance, então, use de uma forma aí moderada, e vá testando como na sua pele, ele reage, aí você ajusta, essa questão aí de quantidade, conclusão, né, chegando ao final aqui da resenha, vale a pena? Vale, vale cada centavo? Vale, mesmo no preço cheio, Davi, que acho que é por volta aí de 260 reais, claro que vale, mas volto a dizer, você não precisa pagar esse valor todo, tem tantas opções, né, de marketplaces, até de promoções da Natura, cupons da Natura, a Natura é campeã em promoções e cupons, sim, vale muitíssimo a pena, perfume luxuoso, requintado, com grau de versatilidade bacana, é mediana, é, mas, pensando num amadeirado, resinoso, encorpado, com toques especiados, aquecido, levemente adocicado, um adocicado maduro, você pensa em tudo isso, geralmente, você imagina, não, não tem versatilidade, eu vou ter que usar lá no inverno, no frio de, sei lá, 15 graus, 10 graus, não, ele, ele tem um equilíbrio, ele, ele tem essa versatilidade, sim, muito acima, da maioria dos perfumes com a proposta dele, então, perfume extremamente redondo, aveludado, não tem, nada é desequilibrado aqui, ele tem o, o aquecido dele no, no ponto certo, ele tem, a doçura no ponto certo, ele não é enjoativo, não acha que você vai pegar como referência, o Essencial Wood, para ter uma noção, não é bem isso, o ponto ali, focal seria, quem gosta do Essencial Wood, a pessoa que gosta do Essencial Wood, e vai dar um blind nele, provavelmente vai gostar, provavelmente vai gostar, porém, se a pessoa espera, a mesma bomba, que é o Essencial Wood, porque o Essencial Wood é uma bomba atômica, não, não é isso, ah, então quer dizer que ele tem baixa performance? Não, é que o Essencial Wood tem muita performance, muita mesmo, ele é, como eu disse, você deu uma vacilada, desanda, aqui não, aqui ele é um perfume com, uma característica mais elegante, o Essencial Wood é uma característica mais exótica, mais imponente, mais potente, quase baladeira ali, não acho ele baladeiro, mas, assim, ele é muito forte, esse daqui, ele é tudo mais na medida, e, para quem não sabe, não entende muito disso, tudo que remete à elegância, nada tem a ver com excesso, a elegância, ela tem a ver com equilíbrio, nem para cima, nem para baixo, e se for para optar, mais para baixo, ou seja, algo para ser elegante, tem uma tendência de equilíbrio, e, talvez, até intimismo, nunca, extravagância, tá bom? Ah, isso faz o Essencial Wood ruim? Não, só que ele tem os momentos específicos, para ele, já é um perfume mais desafiador, nesse sentido, tá, aqui, é mais elegância, você consegue alcançar no dia a dia, porém, é tudo aquilo que eu já falei, para você buscar adequar, momentos, ou se você tem um dia a dia, que combina com ele, você vai estrear o melhor dele, se não, e mesmo assim, você quer usar no seu dia a dia, perfeito, o dinheiro é seu, o perfume é seu, e com certeza, você vai receber muitos elogios, você vai estar cheiroso, aí, o dia inteiro, tá bom? É isso, eu espero que vocês tenham gostado, se você não assistiu, a resenha completa, sobre o Zadmondo, que aí também é um perfume extremamente elegante, mas esse muito versátil, e também, de uma categoria elevadíssima de qualidade, ó, vou estar deixando aqui, tá, aqui, a miniatura dele, você já clica e assiste agora, um grande abraço, e, até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho